Frase do dia, não importa o seu tamanho, basta apenas a tua altura, deixa o like e compartilha essa frase de gênio. Vambora, vambora, vambora meu carioquita. Carioquita, tem um cara lá em cima lá querendo meter o louco de perna no carioquita. Vamos ver quem é, hein? Calma aí, calma aí. Vamos ver, vamos ver, eu já tô querendo cantar logo essa cara. Qual é a entrada? Lá embaixo que eles tão parados? Isso. E já vê a arma, vê a cara de máscara, alguma coisa? Não tão armado pelo jeito, mas tão tudo de bracinho cruzado aqui. Tudo de bracinho cruzado? Eu já vou rodar com uma rajada já, mano. Vou dar a casa de papel essa porra, mano. Vamos ver quem é que tá lá embaixo lá. E quem é esse cara aí? Você que tá aí perto deles? É eu que, pera aí. Tem voz de mafioso? Se for mafioso é muito burro, mano, pra tá aqui na frente da favela. Vamos ver, vamos ver, guys. Vamos mandar subir, como é que é? Não sei quem é, irmão. Vamos mandar alguém subir se não sei quem é. É isso mesmo. Manda só um. Só um, vem aqui falar comigo. Pô, sei quem é esses caras, tio. Como é que vai entrar aqui na quebrada assim, mano? Já deixou o like também quatro caras. Ele falou que não vai subir e quer resolver aqui mesmo. Ah, então manda tomar naquele lugar, porra. Vai falar quem é. Quem é que tá aí? Dá aqui uma vez seis com uma bala. Manda resolver quem é. Tô pedido pra dar uma garrajada de bala já na cabeça de alguém. Ele falou que são organização, quer apresentar um negócio pros senhores, irmão. Organização quer apresentar negócio pra nós. Não se identificou como nenhuma organização. Só quer chegar aqui e aposentar. Tem outro nome, pelo menos. Ih, caralho. Eles são conhecidos como organização. É, organização, então. Tá, vamos ver essa porra aí. Qual que é uma organização? Eu vou dar um tiro na cabeça já. Fala. Vou deixar pra trás. E aí? Quem são vocês? Organização. Hum, do que? Organização. Só aí. Do que, irmão? A gente tem. Do que? A gente tem umas coisas perante aí, todo o estado. Tá, irmão. Mas o que, tio? Você tem que falar pra mim. Como é que eu vou saber organização? E aí? Em breve você vai descobrir o que a gente faz. E vai me interessar. Eu creio que sim. A gente veio aqui. Vamos lá, deixa eu falar. Vamos ficar falando aqui na rua, não. Pô, então. A gente... Você não quer que a gente troque ideia aí na rua sobre o negócio, né, irmão? Não, não, não. Pode ficar lá embaixo. Nada vai acontecer comigo, não. Vai ficar tranquilo aí. Eu quero só entender o que é a parada aí. Vamos lá. Tá apontando uma arma aí, porra? É o seguinte. Nós estamos em todos os lugares, né? Cada canto tem um de nós. E a gente descobriu a informação que pode interessar os senhores. Ah, qual que é a parada? O senhor quer o líder daqui? Só fala qual que é a... Não, não fala nada líder, não. Tira esses bichos daí, vai. Tira todo mundo daí. Cara ninguém aqui, não. Tá. Você vai saber agora. Vamos ver. Valer. Vai. Então. Como eu disse, a gente está espalhado em todo canto. E eu, São Paulo, e aqui também. Entendi. E a gente descobriu que uma favela lá de São Paulo pretende vir aqui tomar isso daqui. Difícil, mas vale. E semana passada acabou de chegar um avião cheio de armas de última tecnologia pra gente. Lá da rua. O que é que eu pensei? Ué, 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 o que esse cara pensou, irmão? Eu não sei o que você pensou não, mano. Você não falou nada. O que é que você pensou? Você falou o que você pensou e não falou nada. Então, calma aí que eu tive um problema na garganta. Tá. Ah, meu trabalho é vender arma, né? Não importa quem vai perder, quem vai ganhar. Entendi. Eu vim aqui oferecer as últimas que chegaram. É. Que arma que você tem? Qual arma que você tem? Ah, então, qual todo tipo de arma que vocês quiserem. Então fala aí, mostra. Quero inventário. Quero saber com o que eu estou lidando. Vai mostrar quando a gente fechar uma porra. Que arma? Ué, calma aí, pô. Você não sabe falar que arma, não fala preço, não fala... É, você não tem nada que propaga não é essa. A gente tem um... Ô, eu não estou te ouvindo nada. Tá difícil pra caralho pra entender aí, irmão. Chegou as sniper russa Makarov. Deixa eu te falar um bagulho aqui, deixa eu te falar um bagulho aqui. Sniper? Você já chega na quebrada, Joe. Fala no bagulho de invasão de São Paulo na minha quebrada. Ah. E agora você vem falar que você não tem nenhuma arma pra mostrar pra nós aí. A gente tem. Cadê? Tirou esse bagulho de invadir nós. Então, a gente tem infiltrados lá dentro. Entendeu? Tá bom, entendi. Agora você vai fazer o seguinte, você vai tirar sua máscara aí, certo? Porque aqui dentro só fica de máscara e é criminoso. É. Tranquilo, é só ficar. Enfim, apresentando aqui, meu nome é Gustavo. Eu quis... A gente veio aqui só pra fazer negócio, não é inimizade, entendeu? Ô, tá, eu quero que você pegue uma cara no baú correndo aqui, vem cá. A gente só quer saber, se vocês têm interesse nas armas, se vocês tiverem interesse, a gente vai montar um inventário e vai vir aqui. Entendi, entendi. Cara, é que foi do nada isso, né, irmão? É, a gente acabou recebendo a informação dois dias atrás e viemos aqui o mais rápido possível. Tive que pegar um voo. Qual é o seu interesse de ajudar nós? O que você tem? Então, né, porque não me interessa muito ajudar vocês. Me interessa mais na grana. Então, por que o passar sozinho foi pra nós? Caralho. É, porque já que eles vão invadir vocês, eu vi uma oportunidade clara de ganhar dinheiro aqui. Entendi. Então, é o que eu expliquei aqui pro... E essa snipe? Cadê ela? Vou deixar essa merda de qualquer jeito aí. Então, né, tá tudo na nossa base. É, deixa essa merda aí, pode ir lá. Tá tudo aonde? Apesar de que estou aí também, ô cabelo? Total, total, lá fora. Total, total, beleza. Todo mundo. Entendi, entendi. Absolutamente todo mundo lá na frente. E a gente tem esse interesse aí, né? O que é que pega um arma do mundo, todo mundo armado de frente pra eles? Não, a arma aqui não falta, mas aí... Olha aí. Mas aí é osso, mano. E porra, nunca te vi de um nada, você chega falando essas paradas, velho. Ah, eu sei. É meio estranho mesmo, mas você parece que confia em mim. Difícil confiar, mano. Você não trouxe nada, porra, pra me saber. Não trouxe nenhuma arma pra me ver. Então, é que a gente não sabia como seríamos recepcionados. Entendi. Tá, chega aí, chega aí. Caralho, que eu vou acreditar nisso aí que você tá falando, mano, tá ligado? Vamos continuando, tá, tá. Então você tem arma, ponto 50, sniper. Ponto 50, capuzinho. É isso que tava interessante, o cara sabe quanto que tá ela. Entrada de cima, tá livre ou não? Todo mundo posicionado? Tá, mano. Posso te. Quanto que você tá disposto a pagar aí? Todo mundo, todo mundo tá vendo esses quatro mano aqui? Porque as nossas ponto 50 foram avaliadas em... E... Patrão, é isso? 300 mil reais. Tô vendo isso tudo aqui como polícia. É pra esperar? Caso o senhor tenha... 10 segundos. Caso o senhor tenha interesse aí, a gente pode vir com o inventário aqui. Mais seguro. Entendi, entendi, entendi. Agora que a gente já se conhece. Tô ligado. Então a sua organização é o quê? A gente é conhecido como organização, só. A gente não... Entendi, entendi. Pronto. Sem mais. Então, como é que a gente vai continuar essa conversa lá pra cima, né? É, acho que vocês... Vamos lá, vamos? Acho que vocês agiram precipitados. Não, eu não agir não, pô. É que sua conversa tá muito torta, tá ligado? Eu cheguei na entrada da minha favela. Fala que tem arma. Fala que o cara vai invadir. Eu tô dando papo. Tá dando papo. Pô, você vai ter que dar papo mesmo pra sair daqui viva, hein, mano. Pode, saca? Não é mentira não, hein. Pode, ele tá na frente. Pode. Vai, vai, tô no canto ali. Tem uns caras que gostam de fazer umas perguntas, tá ligado? É bom responder, mano, tá ligado? Aham, tá suave. Tá, não. Só tira o rádio dele e o celular que ele tem. Ó, parar aí. Tá tudo no bolso aí, ó. Só pegar. Pega dele. Desse papo torto seu aí. Ah, cara. Se quiser confiar. Como que eu vou confiar em você? Eu tô nesse país aqui há um bom tempo, tá ligado? Nunca chegou um cara pra mim que ele vai dar 1.50. Do nada parece. Sniper russa. Sniper. Sniper russa ainda, hein. Somos os únicos, né? É, os únicos, né? E por que que não trouxe a arma pra gente ver? Olha o que vocês fizeram. Imagina se eu trouxesse. Não, pô. A gente fez porque você não trouxe. Se tivesse produto, se tivesse papo reto. Mas eu disse que tava bolando o inventário pra trazer aqui. E você não fez isso. Pelo amor de Deus. Pessoal que vende arma, irmão. Ele já chega com a arma na mão. Ele apresenta o produto, irmão. Ele intimida. Você chegou com um comédio, com um PF, irmão. Você não tinha nenhuma arma na mão, cara. Você chegou, porra. Você não tinha nem roupa, irmão. Por que eu chegaria armado aqui, mano? Nem roupa você tinha. Ah, todos chegam, irmão. Por que que você é diferente? Nunca te vi, porra. O cara vem de coturno pra cá. Ele não tá falando que não é PF. Puta que pariu, velho. Caralho. Você compra de russo. Você é de onde? Você é de São Paulo. Você é de São Paulo. Cara, esse cara não é fechado com a favela, não. Ele tá aí metendo o louco em nós, irmão. Se for, já foi, já. Ele falou pra quem te invadir nós que vai tomar. Vai tomar porra nenhuma, cara. Ah, o cara não tá querendo vir aí, velho. Levava tudo pra ele, entendeu? Vai, carioca. Vai. O carioquinha cresceu. Matei, matei. O carioquinha cresceu. Matou aí embaixo aí? Não. O cara queria roubar aí? Como é que é a parada? Ele tava saqueando. Tem preto aqui. Meu Deus. Mas você achou alguma coisa? O que vocês não tinham pegado as paradas? Não, saqueou aí, né? Menos lá. Meu Deus do céu, velho. Esse moleque tá matando todo mundo passa ali, porra. Arrancou meu chapéu aqui. Tudo em 4K, tudo em 4K, tiozão. Vem, vem, policial do caralho. Toda hora que tá querendo infiltrar aqui só porque foi 4 de ralo seu, porra. Tá me tirando, caralho. Sai do, sai do carro, Joe. Sai, caralho. Por que você tá metendo a mão nos bagulho que nasceu aí? Acabou de comprar a parada aqui e ia tá metendo o louco, porra. Eu acabei de pegar o carro. É, não sei não, hein? E essa porra é blindada, caralho? Não furou o pneu não, hein? Não furou não. Tá, porra. Caveira tá onde? Entrada da favela. Caralho, que rasguei de bala ali. Gastei bala à toa, né? Isso é mula, velho. Moto chegando aí. Tá moto chegando aí, hein? Caralho, tanto de cara caído ali, velho. Meu Deus, velho. É porque eu mandei todo mundo votar em 10 minutos. Mano, de novo esse cara. Tudo que é o C4, né? Tudo que é o C4. Tá na hora de explodir o C4. É, C4. Você tem que responder duas perguntinhas, tá ligado? Antes de botar essa camisa aqui, entendeu? Qual é o Pix, patrão? Deixou. Demorou, demorou. A primeira... É, tá, Pix é... Já mamei. Parada é o seguinte, irmão. A primeira pergunta, simples, porra. Não tem como, tem objetivo aqui. Como é que você já tem tanta arma assim, mas vocês vieram pra cá? Você era fugido, porra, de algum lugar? Não, não tenho arma, não. Não, os caras vêm junto. Ele não é do bonde dos menor, não. Ah, não é junto, não. Esse aí é outro. Churrão lá. Quem tem é o ca... Ah, você veio junto com ele, mas você não tem arma, não. É, patrão. Pode crer. Tranquilo, mas esse cara fazendo breakdance, linha da quadra, tá foda, hein, véi. Cara, tá chato. Deixa eu mexer com ele lá. Deixa eu mexer com ele. Então, a segunda pergunta é a básica, irmão. Tá ligado, véi? Simples, véi. Se eu subir no pé de jaca e pegar o melão, quantas uvas tem lá no pé do fire? Caralho, véi. Deu mão na minha cabeça aqui, véi. Vai, vai, vai. Isso é fácil, véi. Não sei, irmão. Qual que é a tua resposta, tio? Dá teu pulo. Eu não vou subir no pé de jaca. Ué, só fala uma vez, irmão. Dá teu pulo, véi. Vai, vai. Vai, vai. Não vi, não vi. Ué, não ouviu o quê? Já era. Todo mundo aqui ouviu, porra? Como é que tu não ouviu? Já tá com zero ou um. Olha, a minha tá cheia de ódio. Vou fazer só mais uma pergunta só, tá ligado, irmão? É que eu não vou te dar nada, tá cheia? Não, cuidado aí, ó. Cuidado aí, irmão. Pelo menos o teste 2 eu passei, irmão. Agora é matemática, né? Tem que dar matemática pra ele, né? Porque senão não tem como. Ó, se o cara chegar aqui e pedir 385 drogas, cada droga é 600 reais. Quantos reais você vai ter que pedir pro cara, pro cara te passar a quantidade que você vai ter que dar um retorno pra ele de 20%? 800. O quê? 800 o quê, moleque? Vocês iam me cuidar de qualquer coisa, irmão. Vai lá, pai. Vai lá, pai. 800? É, uai. Faz as contas aí. É isso. Ah, minha conta aqui não deu isso não, hein, mano? É isso mesmo. É isso mesmo, investimento de 20%. Pode crer, pode crer, ó. É porque, tipo, lá na cadeia, a gente tem muito tempo pra estar estudando matemática, sabe? Pode crer. Aí você faltou as aulas. O raciocínio fica rápido. Você roubou, né? Entendi, entendi. Tá estudando, né, moleque? É, tá agora que eu vi alguém, pensei que alguém tinha caído lá no fundo. Tá de boa, tá de boa, vai lá. Bota a roupa lá. Você quer ver um showzinho agora? Vai, vai, vai. Vai ver um showzinho. Deixa aí, mula. Eu acho que não vai precisar andar. Eu acho que não vai precisar andar. Vamos ver um showzinho agora. Vamos ver um pouquinho aqui de explosões. Não recomendo ninguém pegar perto. Tá, 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 tá. É isso. Ó. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Passaporte, tiver rastreador, já não tem mais, mano. Você vai transferir pra quem? Qualquer um, pô. Você vai mandar aí o passaporte. Então, mas você vai transferir pra qual? É, é pelo PayPal Trans aqui, mano. Aplicativo. Então, mas qual, pra quem? Qual conta você vai mandar? E aí, é isso que eu tô te pedindo, tá ligado? Então, mas eu já te falei já, qual que é a conta. Qual que é a conta? Qual que é a conta? Qual que é a conta? Tem que falar de novo, ele tá. Que falar de novo o quê, caralho? Cara, ele tá falando bem, Marcio. Tem que falar de novo. Tá falando, tio. Quero saber. Qual que é a conta? Tem que falar de novo, mano. 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 E aí, não sei a conta, não, pô. Ah, fala aí de novo, mano. Fala aí pra ele, vai. Não, não sei. Tu sabe, tu sabe. Vem de louco, não. Tu me mandou dinheiro já. Eu não lembro. Pô, dá um tio de AK no pé, pai. Vai, vem logo. Fala pro cara aqui. Vem, vem. Fala pro cara qual que é a conta. Já, já, já tá aqui, filho. Aí, ô Caveira, qual que é a conta? Ele tá pedindo a conta pra transferir. Ô Caveira, fala a conta aí pra transferir. A conta, o Pix, irmão. Já mamei. Boa, excelente. Isso aqui é o quê, tio? De novo? Tô te entendendo, não. É isso, pô. Manda o bagulho aí, velho. Manda o bagulho, irmão. Já mamei. Vai, manda o bagulho. Calma aí, eu vou mandar no trans, parceiro. No trans, parceiro. Que que é trans, tio? Que o caralho, manda no celular, tio. Vai logo. Manda no Pix o bagulho aí, meu irmão. Quero morrer não, filho. Puxar o celular na rapaziada. Ué, pessoal, tá tudo vendo o que você tá mexendo aí, pô. Quem tá mexendo no banco, não tá pegando câmera. Sei lá, pô. Olha aí, olha aí no meu celular aqui. Eu tô olhando, pô. Você acha que eu tô aqui dizendo pra quê? Ai, isso, cara. Ih, que porra de celular, o que é isso aí? Ixi. Quem tá precisando da loja? Caralho, é maior do que o seu celular, a parada que você tá vendo aí, irmão. Ih, olha lá. Pano de fundo dele, a parada é maior do que o celular dele, mano. Olha lá, olha lá. Eita, porra. Isso aí não é dois cocos não, você sabe, né? Você tá ligado que isso aí não é dois cocos não, né? E um pé no meio não, né? Você sabe, né? E aí é foda, é, já mamei mesmo? É, sei já, eu tô ligado. Nessa foto do seu celular aí, já dá pra ver, irmão. Eu não sei. Já. Acho que é aquele cara dele mesmo, né? Pô, acho que eu sou analfabeto, porque não tá indo não, patrão. É possível, é possível, né? Sem espaço. Sem espaço. Sem espaço. Mecânica, tá ligado, Tietchan? Vai na mecânica, Tietchan. Ela tá vindo pra mecânica já, ou? É, já, já. Esse carro aqui vai ficar sinistro, irmão. O que eu vou botar nesse carro aqui, fi, vocês tão metendo louco. Olha o tamanzão pra ficar na favela, mano. Esse carro aqui vai ser carro de operação, tá ligado? Quando a gente tiver que ir pra algum lugar, mano, olha o tamanzão, mano. Esse carro é ideal aqui pra esse local, mano. Olha isso. Se liga, se liga, mano. E ele parece ser um pouco blindadinho, tá ligado? E é rápido, tá? Mano, ele é muito doido, mano. Olha isso, mano. Olha o interior desse carro, que lindo. Nossa, mano. Ele cabe gente pra caralho. Acho que é quatro aqui dentro. E mais uns quatro lá atrás, mano. Tem que fazer um teste, mano, na favela. Ó, palhação. Tá achando que dá alguma coisa, mano. Passo por cima dele, fi. E outra. Ninguém pode ver, mano. Se parar a polícia pra mim, eu já dei a ordem dos caras chegarem e matarem os policiais ao tudo, mano. Que ninguém pode ver esse carro aqui, mano. Esse carro é só para operação, mano. Ó, ó. Ó. Quem tá nesse carro preto? Era vocês? Ele tá no GTR, branco, atrás da árvore. Comente a mecânica. É, passou um carro preto em direção à garagem. Lá, achei que era você. Mano, eu tô todo tampado. Tomara que aquele mecânico trouxa não mande eu tirar os negócios da minha cara, tá ligado? Se não, eu passo ele, mano. Deixa ele tentar pegar alguma info aqui que eu mato ele. Mando os caras entrarem e matarem ele. Vamos embora, vamos embora. Passa na cara, mano. Quem que passou do carro, moto ali a vocês? Seu, seu. Tá. Vamos embora, vamos embora. Deixar esse carro vermelhão com o filme todo pretão, tá ligado, tio? Vamos embora. Nossa, mano, que carro de trouxa, velho. Sim, sim, mano. Foi tentar o nome dele. É isso, tá vendo? Cadê, cadê, cadê o mecânico, velho? Essa tia aqui? Ô, tia, tem mecânico aí? Aqui, entrei dentro. Não tô te ouvindo. Fala. Ah, vou deixar o carro ali, calma aí. Deixa eu posicionar ali. Quanto é que dá? C4 no limpo? 2,500. 3,000. 3,300. Ô, seu arrombado. Tá vendo meu carro aí não, caralho? Porra. Tá louco, tio? Bate no meu carro assim. Boa noite, boa noite. Ai, nossa, boa noite. Boa noite. Vou perguntar pra senhora aí. Você pode ajudar? Então, eu vou querer o kit, eu quero o completinho, entendeu? Esse carro aí, eu quero tudo do melhor nele. Ratinho? Exatamente, tudo do melhor. É 90 mil. É quanto? 90 mil. 90 mil, exatamente. Tranquilão. Vai ficar 100 mil aí, garota. Não sou palhaço não, tia, tranquilo. Deixa eu pegar uma água aqui e tacar aqui, pra poder ver. A cor direita desse carro. Olha aqui, tranquilinho, tranquilinho. E os caras tão ali já, ó. Tão tudo disfarçado ali, ó. De ver lá e os caralho. Foco principal desse carro aí, eu quero tudo no talo. Pode botar a cor vermelha aí nele também. Vermelho, vermelho sangue ou vermelho escuro? Vermelho, bem vermelho mesmo, vermelho. E o vidro, eu quero ele todo preto, entendeu? Todo surfilmado. Vai, tia, vai, tia. Faz isso aí logo, tia. Vai, tia. Vai, vai. Quase teu trampo, caralho. O carro é buguito, hein, mano? Caralho, tu entrou, chegou a entrar na mecânica aí ou tu tá... Tô aqui na mecânica. Ó, os caras tá ali, mascarado, idiota, mascarado, ó. Nossa, eu vou tentar dar um retom no bicho desse, mano. Ele vem que vai ser disfarçado. Ele vem mascarado pra pra cá, mano. Vai gastar aí a buzina aí, mano. Calma aí, ó. Ah, buzina tá ali na garagem. Tá de brincadeira, mano. Que vocês forra, que os mecânicos que é isso, tá mexendo um carro, pô. Leva a bomba lá e traga de volta. Demorou, demorou, demorou. Puta que pariu, que velho trouxa do caralho, velho. Os caras meteram o louco pro meu carro. Vou ter que ir lá pegar de novo, mano. Aí é foda, porra. Caralho, deu um... Aí é foda, irmão. O cara explodiu um carro aqui do nada. Caralho, o cara explodiu um carro aqui do nada. O que que deu aí, velho? Você passou na frente do nada, irmão. Perdi o controle. Puta que pariu. Tá bem aí, velho? Tá tranquilo agora. Caralho, pega lá o carro. Pega a moto lá, mano. Vai no hospital aí, fi. Estamos juntos, hein. Estamos juntos. Demorou. Puta que pariu. Entendi nada. O cara veio na minha direção e não desviou, não, velho. O quê? É disfarçado, tá ligado? Parar de ficar grudado. Vai ficar maneiro. Peraí que eu vou te dar um beijinho, então. Ah. Sim, rapaz. Mas você também ocupa as duas faixas, né, mano? Como você quer que a gente passe, mano? Não ia passar, não. Ficar lá atrás, irmão. Eu vou voltar, tipo. Ah, tá. Essa jamanta daí, mano. Llamo de Deus, mano. Aí, fazendo eu bater a porra do carro. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Esse é o bichão, hein, mecânico. Eita. Aí, valeu, valeu, mecânico. Valeu. Ah, nossa. Tá na reta, cara. Vai ver minha placa, não, irmão. Senhora, mano. Não vai ver minha placa, não, eu acho, né? Que Deus do que eu tenho. Caralho, irmão. Olha o tamanho que ficou isso aqui, filho. Olha o farolzão na frente, ó. Ó. Que isso aqui de noite ilumina tudo, irmão. Vamos ver, vamos ver. Nossa, filho. O bicho já tá soltando um nitro aqui, velho. Que isso, velho. Pronto. O carro da favela lá, irmão. Tiver que precisar de ir pra algum lugar, irmão. O bichinho corre, tá? Deixa ele. Mecânico procurou nós aí, certo? Hum. Aí, o que que acontece? Diz ele com o tal de Tonhão Moura, da Comediana Mecânica, falando, xingando eles, ameaçando e escrutizando os caras. Tá, gente. Eles vieram aqui falar que pagam a nota, nossa, a gente já paga esse cara aí. Tá legal. E ele mora aqui, eu acho, tá? E é então, eu aceitei o trabalho, já é? Sim, sim. Pode crer, então. É isso. Vamos pegar ele. Tá morto já. Pode crer, não. Vamos atrás dele. Calma aí. O que é a porra daquele cara ali atrás? Quem é? Morador. Chega na frente da placa, lá. Tá ficando na frente o que sabe, velho. Chegou na frente o que sabe. Nem vendo ele mais, eu tô vendo, mano. Essa mula. Vamos ver. Quantas pessoas vão caber dentro desse desgrama aqui? Eu quero todo mundo subindo, vai. Vai, sobe. Sobe aí. Cadê? Cadê o outro? Tem mais aí. Cadê? Não dá, não dá. Tenta subir, pulando, porra. Aí, caralho. Porra, fica agachado aí no meio aí. Fica agachado aí. Porra, caralho. Mas fica no alto assim, mano. Caralho. Aí, aí, aí. Senta no colo dele aí. Boa, boa, boa. Segura aí, segura. Segura. Segura, mula. Puta que pariu, velho. Segura, caralho. É burro, hein. Tá bom, já fez o teste, pelo menos, que não pode, né. Aí, aí, vamos embora. Fica de estátua aí, mano. Fica de estátua. Dá pra é, cara. Você vai cair assim, mano. Fica de estátua. O deitado. O deitado. O deitado ali. Aí. Aí, garoto. Ó. Ó o equilibrismo. Ah, se não vi que não cai, caiu. Tá, porra. Tá bom, tá bom. Estátua não funciona, não, velho. Cai também, velho. Tá de boa, tá de boa. Seis cabeças aí, tranquilão. Piloto, a gente tem que classificar uns aí, tá ligado? Pra ver se é bom mesmo. Eu já vou fazer um teste agora, irmão. Quem é o piloto aqui? Eu. Você também, irmão? Tu é piloto? Não, eu sou aéreo. Ah, aéreo? É, seu piloto tá aéreo. Sério, patrão. Esse mano aí. Quem que é? Aí, caveira, caveira. Sabe o tal do Zé da Coxa? Sei. Quem não sabe onde é o baú até hoje, tá? Acabou de me perguntar ali. É, Zé da Coxa. Você não faz nada, não, nessa porra? Ué, eu tô fazendo? Tá fazendo, né? Você não sabe onde é que eu não tenho. Nunca te vi aqui, caralho. Que moleque é foda, velho. Cuidado, hein, seu trouxa. Aí, caveira. Esse mano aí é do aéreo. Que mano? Esse aqui, ó. Deve usar e ficar doidão essa porra aí, né? Por que, velho? Por que? Ele que é do aéreo, né? Depois eu faço o teste com esses bichos trouxos do caralho. Calma aí, já volto aí. Meu Deus, o que eu tô vendo? As baratas, velho. Entrou dentro do meu colete. Por que? Tá saindo dentro do colchão, mano. As baratas voando, velho. Tá porra, a tarantula, velho. Caralho. Ó o caralho. Barata, hein, porra. Vamos daqui, irmão. Foi na barata, filho. Tá porra, velho. Top, hein. Pega uma placa. Pega uma placa aqui, hein. Pega uma placa aqui. Cara, é o seguinte, a gente vai descer pra pista. Todo mundo. Vai ter umas oito ou dez cabeças, mano. Vamos estourar a caixinha, roubar, fazer o rodo lá na rua, lá embaixo, lá, velho. Vamos voltar com um monte de coisa ou vamos voltar morto, mano. Vamos ver. Eu vou pegar aqui. Caralho, quem é esse carrão aí, filho? Pois é. Ah, porra. Morador, tão bem nos morador daqui, né? É. Ah, caralho. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui não é morador, não, porra. Tá louco? Um dia que isso aqui for morador, estiver na minha favela, eu mato, porra. Não preciso de casa aqui pra ter um carro desse. Ué? Cadê o carro, velho? Tá lá atrás, lá. Oxi. Não entendi, é nada. Ih, o que tá com essa porra desse carro aqui, mano? Não é morador, eu tenho certeza que não é morador, velho. Não é, não é, não é. Eu já sei que é, não é morador. Esse carro aí é de morador. Se fosse morador, já tinha furado os pneus, eu tô ligado que não é. Pode ser aí, morador. Não é morador, não é morador, não. Olha lá, olha lá, o morador. Sabia. Olha o morador aqui, vai ter um carro desse, porra. Não, porra. Você tá maluco, né, irmão? É que a gente vem de casa aqui, pessoal que não tem, é pra, ligado? Comprar ela lá fora, né? Não, nem carro desse. Cara, com um carro desse é aqui, mano. Cara, manda a visão pra você, não vão explodir uns caixas aí, tá afim de adrenalina nessa coisa? Ah, então eu já achei um carro aqui, já, já achei um carro, já. Ah, você é trouxa, né, mano? É, pode pegar o teu de volta aí. Meu Deus, mano. Você é muito trouxa aqui. É esse carro aí mesmo, hein? Opa, não tem informação da favela do Rio de Janeiro, tá afim? Qual que é? Qual que é aí, filho de lá? O cara tá aqui, ó. Cadê, cadê? Ó, se você não conseguiu dar, eu não conheço dela. Cadê, mano? Cadê? Eu não quero emplacar esse carro dele, ele vai ficar assim mesmo. Cuidado de ti. Pô, mas você vai na rua com essa daí? Tá, porra, a cara do Flamengo aqui, velho. Flamengo aqui, mano. É, porra. Caralho. Aí sim. Tá pra jogo, tá pra jogo aí, pô. Tá pra jogo, imagina a fortuna pegar a cara dessa aí. É, tá pra jogo, pô. É, essa que você comenta pra nós lá? Não, 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 não. Isso aqui, isso aqui é outra história, mano. Ele mostra nosso poder do oitão. Ah, pode ir de creche. Isso aqui que é ar, meu irmão. Isso aqui é louco aqui. Então, calma aí. O que você pediu, calma aí? Ah, eu tô vendo merda já. Ah, eu vi merda. Eu vi explosivo. Eu vi pra cá, ó. Tá, porra, que que é isso? Que isso da porra? Caralho, pegou o C4, mano. Não, não, não. Que isso? Pedi explosivo, porra. Caralho, velho. Porra, essas daí deve explodir bem, velho. Caralho, mano. Caiu o C4. Porra. Foi mal, meu irmão. É no para-xoto desse carro aqui. É, joga lá, joga lá. Meu Deus, vai dar ruim, vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim, vai dar ruim. Que que eu tô assim, velho? Caralho, meu cara, eu tô destruindo. Que que eu tô assim, tacadeirudo aí, porra? Tô meio louco, eu acho. Caralho, mano. Ficou com as casas travadas, porra. Passa pra mim aí, mas não joga de mim não, irmão. Segura aí, caralho. Deixa eu ver, vai. Joga nele, joga nele, joga nele. Boa, 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 boa. Corre, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai, corre, mano. Corre. Ai, meu Deus, vai fazer. Que porra é aquela? Pega, segura o bagulho, caralho. Sai daí, irmão. Sai daí, Thiago. Sai daí, mano. Segura lá. Você jogou a parada? Não tá ativado, não? Não, porra. Porra, eu corri, você que tava, caralho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, a parada tá pitando aqui ainda. Tá pitando aqui ainda, velho. Deixa eu ver. Olha o parulho aqui. Deixa eu ver. Que isso? Cara, é minha moto isso aqui? Não, tá no carro do pai, ó. Puta que pariu, velho. Que explosão foi essa? Meu Deus, explodiu alguma coisa, velho. Meu Deus, o cara voou ali, velho. Que explosão foi essa? Matou, matou. Matou, doido, creio, velho. Aonde? Fora da favela? Na favela, na favela. Nossa, velho. Apertaram o controle remoto. Puta que pariu, velho. Vai ter que levar no hospital aí, mano. Deixa eu falar com o velho doido da porra, velho. Calma aí. Meu Deus, velho. Aquele velho desgraçado jogou uma bomba, mano. Explodiu. Oh! O que foi? Deu ruim, velho. O quê? Só o C4 explodiu, filho. Como assim, mano? Morrou lá, mano. O cara explodiu lá, velho. Meu Deus, calma aí, velho. Eu falei que tava no carro do cara lá, porra. O C4? Caralho, vai ter que salvar os caras lá, velho. Agora. Puta que pariu. Que bicho doido dessa porra, velho. Onde que ele guarda a porra do Gamoto aqui, mano? Olha a merda aí. O que você fez aí, ó? Nossa, velho. Essa é a merda. Agora. Agora eu não sei o que aconteceu. Pela fisionomia dele, eu acho que ele tava fora do carro. Não dá pra ver. Tem mais gente lá embaixo, ó. Nossa, tem mais embaixo. Meu Deus, tem ali também, ó. Na direita. Minha mãe do céu, velho. Não, é atrás, é atrás que tinha. Atrás, porra. Lá na... É na estradinha lá que tá construindo, porra. Lá atrás que tinha a gente. Calma aí. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. Tem mesmo. Meu Deus, mano. Explodiu, velho. O que a gente vai fazer agora? Calma aí, cara. Eu acho que os caras vão ficar vivos. Os caras vão ficar vivos. Vou dar um corte aqui, talvez já volto. E aí? Tive um pequeno imprevisto ali atrás, velho. Tô vendo? Tive uma pequena explosão ali. Vocês chegaram a ouvir? Ah, eu... Alguns feridos ali. Vocês estão todos me comendo aí? Tá aqui. Cadê? Ah, vai ter que ser comigo aqui, porque a outra... Ela tem que ir no médico lá. Quem que vai pegar? Passa pra ele aí. Vou passar, vou passar. Passa aqui. Bora, 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 bora. Porra, falta que ela tem que trazer esse cara pra cá? Se você ver esse porra. Ela tem que trazer esse cara pra favela ou passar ele na rua mesmo? É só eu que tô nesse rádio? O que que é? Eu tô falando sozinho, como é que é? Não, mano. Tá aqui, mano. Porra, então coisa. É pra trazer pra cá ou matar ele na rua mesmo? Não. Vamos matar na rua, irmão. Tira uma foto rápida. Vamos explodir esse cara na rua, velho. Tem uma C4 aqui, caralho. Caralho, o velho tá querendo jogar uma C4 no cara, velho. Olha isso, mano. Você vai jogar C4 no cara mesmo? Tá, alguém pergunta pro cara aonde que ele tá vendendo as paradas aí, por favor. Deixa eu pegar ele. Ele tá vendendo um Golf agora. Tá, fala que você vai olhar o Golf dele, mano. A gente quer ir. Golf em FK7 tá mesmo. Não tem o número dele, não. O foda é que esse cara vai querer ir pra um lugar popular, populoso, tá ligado? É, mano. A mata, hein? Não, mano. A vai fazer um test drive no carro dele, ó. Alguém vai... Ó a mina, ó a mina. Quem é que é que tá aí? Se chegar esse bolo aí, vai dar ruim, pera. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá ruim, ele tá lá lá aqui. Então, vai uma das duas. Pede pra comprar o carro, tá ligado? Esse Golf atrás aí, irmão. Esse Golf atrás aí, irmão. Pergunta o nome desse cara aí, ó. Golf em FK7 aí, ó. Ó, pode ser ele. Pergunta o nome desse mano aí. Pergunta se é ele que tá vendendo. Ih, meu Deus. Meu Deus, mano. Que que foi, porra? Que que aconteceu, cara? O que que você fez, velho? Eu quero saber por que que tu caiu. Voltei. Porra, você voltou. Você atropelou duas motas ali, velho. Tá doido? Que moto? Tem moto nenhuma aqui. Tem um mecânico pra reconhecer. Bota um cinto aí, velho. Cara, entra aí. Você não chamou o mecânico pra reconhecer. Que duas motos, mano? Eu vim liguei, velho. Caralho, ó o cara aí, porra. Ó o Tetarunga, ele pergunta pra ele, porra. Meu Deus, velho. Ô, vocês caíram aí, velho? Não, eu passo por... Ah, não vi vocês não, mano. Eu virei, porra. Enche o burro. Meu Deus. Mano, você jantou os caras, velho. Por isso que eu caí do carro. É esse cara aí ou não é, porra? Avisa. É, eu chamei o velho, peraí. Porra, aí é outro. A gente já encontrou o cara, velho. Eu acho que é esse cara aí. Manda sair do carro, manda sair do carro, porra. Sai do carro, irmão. Vai. Se a gente quiser acelerar, eu atiro. Sai do carro, vai. Sai do carro, vai. Ele vai puxar... Ele vai chamar a polícia, hein. Vai chamar a polícia. Alguém que tiver espaço... Sai do carro. Vai morrer, vai morrer. Vai, não. Já chamou, né, o palhaço. Vou não, vou não. Qual que é teu nome? Teu nome, caralho. Qual o nome, porra? Tá surdo? Converso, tu. Conhão. Conhão. É ele, é ele. Olha aí, velho. Olha aí. Dá uma olhada nesse mano aí. É ele que com medo de uma mecânica. É ele, é ele, porra. Falou o nome, é o cara, irmão. É o cara, caralho. É ele mesmo, é ele mesmo. Já era, já era. Lembra que o carro tá trancado. Vem cá, vai, vai. Entra no carro ainda. Vai, vai, vai. Abre o carro, caralho. Acorda ele, isso. Acorda ele, isso. Vai, louco. Entra, entra. Vai, vai. Levar pra onde? Vamos lá pra moção, lá. Vamos lá na moção. Leva ele na moção, leva na moção. Vem. Não sei dirigir motos, não. Não sabe dirigir motos, não. É pilotar, bicho mula. É, então, por isso é ela. Ó, cuidado aí, mas... Às vezes, vocês não estão aqui não, entendeu? Se ficar muito colado aqui no carro, vai voar, hein? Eu vou ficar vendo aqui, irmão. O animal que dá com sangramento, essa porra aqui. Ah, deixa. Ah, quem? Que animal? O que esse cara fez? O carioca, acho que é da moto. É com o carro da moção. Então, esse cara aí foi encomendado. É com o carro, vim. Vai direto aí, vai seguindo aí. O cara, o dono da mecânica lá, falou que esse cara tá metendo o louco. É, o carioca que tá machucado. Vai aí. Pagou 150 pau, se não me deram, pegou o carro. Ah, bom. Muito bom. Ah, grana. Vai na mansão, mano. Ué, na mansão. Não sei como você tá indo, caralho. Não sei como você tá indo, caralho. Não sei como você tá indo, caralho. Vai indo. Ué, aqui vai na mansão, porra. Vai ter que ir no hospital aqui, o carioca até hoje tá machucado. Ô, mano, onde está indo o gol, velho? Vai na mansão, irmão. Só vai. Vai, 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 vai. Desce de boa, desce de boa. Calma aí, eu tô conseguindo abrir a... Calma aí. Vai, desce, desce. Tira o cinto aqui pra mim, alguém, por favor. Tô conseguindo tirar o cinto. Tá, consegui tirar o cinto. Ele tá botando medicamento no braço. O que você tá fazendo com celular na mão aí, caralho? O que você tá fazendo com celular na mão? Ele tá botando medicamento, é medicamento que eu vi. Ah, se liga aí, velho. Maria, volta aí. Tira logo o porcaria desse cara aqui, calma aí. Vamos passar tudo? É, caralho. Vai. Vem, vem, vem. Vem, chega aí. Não é tão louco não, hein. Vamos conversar aqui, irmão. Tá um bicho palhaço, tá ligado? Chamei o Samu aqui, velho. Acho que ele vai ficar bem, já é? De boa, de boa. Deixa eu ver o que esse bicho aqui tinha. Nossa, tem um monte de peça de carro, velho. Samu, a gente vai vim na fanada. Caralho, tá de comida, velho. Energético, caralho. Aí sim, que eu saí ganhando aqui. Sabe por que a gente tá aqui, irmão? Pode falar, pai. Tão falando que tu tá incomodando demais, tá ligado? Eu não tô incomodando ninguém. Tá, tá folgado, tá ligado? Folgado em quê? Então, te encomendaram tua morte, irmão. Oxe, meu Deus, mano. Achei que ia ser até difícil de te achar, mas foi muito fácil, mano. Quanto cês tão na mansão, irmão? É, chegou na mansão, vira direita aí, mano. Então não é pra entrar, não. É só seguir. É, só vem pra cá. E aí o cara encomendou tua morte, entendeu, irmão? Não faz isso comigo, não, velho. Isso depende de você, tá ligado? Eu sou um pobre coitado. Eu sou um cara que tá atrás de dinheiro, cê tá ligado, né? Ih, eu tô lido. Eu tô sem dinheiro mesmo, velho. Ih, caralho. Então piorou isso. Boa! Tô tentando te ajudar. Tô tentando te ajudar. Faz o seguinte, bota o brinquedinho nele aí, deixa. Só pra... Enquanto a gente conversa, depois... Ué, mas aí cê só errou um pouquinho só, tá ligado? Não, tá nas costas dele. Tá, não, tá, não. Joga no pé, joga no pé, joga no pé. Joga no pé, vai dar ruim. Não sei se esses bichos vão voar, mano. Isso foi... Caiu lá embaixo, eu vi. Caiu lá embaixo. Que caiu lá embaixo? Você vai ter que jogar no pé dele lá, né? Caiu não, caiu não, vai por mim. Tá, então tá de boa, então tá de boa. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. Ah, velho, fudeu. Ah, não, de novo isso não. De novo não! Vai lá, velho. Boa. Caralho, explodiu o menor. Tá bom, tá bom, deixa aí, vambora. É isso, menor. Não pega nada dele não, viu, menor. O menor cheio de ódio bater na lanterna nele lá. Que isso, velho, botou o olho do outro lado. Sai, sai, sai. Tira foto, tira foto. Vai, 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 vai. Ah, tira foto lá, tira foto lá, tira foto lá. Pode ir todo mundo. Vai lá. Você vai voar de novo, hein. É. Bora, velho. Calma aí, tio. Deixa eu acabar com o carro dele aqui. Vai. Tá porra, velho. Tá que parou aqui, velho, doido da porra, mano. Vamos voando, caralho. É isso aí, é isso aí. Tá, mas esse C4 é barato, né, mano. Ó, fala que o velho quer 300 mil, hein. Barato, barato. É, eu cobrava 500, viu, mano? 300 mil, que ele vai ter dinheiro. E se ele não fizer isso aí, e se ele não pagar, nós vamos na coisa dele lá quebrar tudo. Presta atenção, presta atenção. Ele já falou pra mim que tinha mais de um milhão na conta. Bora, sei lá, quanto que eu quis me dar os carros, mano. Eu tenho dinheiro, eu vi o Enel, cabelo. Eu vou lá cobrar. 300 mil. Eu vou atrás de você, cabelo, velho. O que ele vai é palhaço, rapaz. Cobra cara pra caralho fazendo negócio depois. Quer deixar cobrar na favela quando ele for lá? Pode ser, pode ser. Vai ganhar um melhor do que nós. Exatamente. Agora vamos pra rua aí que ele tem que ganhar mais dinheiro. Vai ter que dar ré até lá atrás, irmão. Puta que pariu, tu é uma mula. Por que não vai ré, tu até lá no final agora? Não vai. Quero andar. Nossa! Queria inventar, né? Caralho, não dá pra virar moto aí não? Dá não Meu Deus Aí dá, pô? Dá não, dá não, dá não, nem tenta, vai quebrar a moto Cara, como você vai voltar, mano? Sendo que lá no final tem o bote Acho que dá sim, dá sim, tem espaço, acho Se não tivesse, tá ferrado Tá pesando a moto, pô É, caralho Tá bom certo, é bom no sentido Tem duas entradas aí que dá pros caras chegarem, eu vou lá na frente É, então, eu vou ficar Quando eu ver a polícia, eu já dou um toque Eu vou ficar meio escondido aqui Tem aqui um bagulho aqui, eu vou ficar por aqui Tem algum lugar pra gente ficar, que dá pra ver? Vai explodir, cara, daqui 25 segundos Demorou, demorou, calma, tem um carro Tá, na polícia não Olha a Land Rover preta Caralho, parecia uma viatura, velho Tá em choque, cara Tá parecendo aquelas viaturas americanas, esperando os caras passar a mina Exato, exato Aqui já era Tá, a gente tá bem adiantado aqui Se vir polícia dá pra avisar Vamos esperar, vamos esperar Tranquilinho Quando eu explodir avisa, hein Já explodiu já Tá catando já Tipo, vai catando aí, vai catando Nosso lado aqui tá tranquilinho ainda Polícia nenhuma até agora Calma, calma Tem polícia pra caralho na rua, galera Tem muita polícia, velho Vou ficar olhando aqui, mano Eu vou ter que ficar olhando aquela entrada de baixo ali, ó Até agora tá new, hein Tá limpo O banho é assim, limpinho Tá no posto, tá vendo no posto Tá no posto, tá vendo no posto Tá no posto, acusado, acusado, hein Corre, corre Me debateram O que aconteceu? Vocês estão indo em qual sentido? Sentido... Sentido... Sentido Rio Ué, Sentido Rio? Tá vindo pra nós Tá ficando na fuga Só pra nós Só pra nós Só pra nós Sentido Rio Tá, vou tentar tirar a visão deles aqui É melhor ir pra São Paulo, não? É, acho que é melhor, viu Ah, eu fiquei muito... sei lá Vira aqui, ó E vira pra São Paulo Cadê, cadê o... Bota pra São Paulo Mano, se os cara encostar do lado Eu vou dar um tiro no P1, hein Já vou avisando Vai passar perto do posto de novo Vai passar perto do posto de novo? Voltou? Tá, então não tá pro nosso lado Se não tá distante Tá fudido Em 3 e a Turi 3 e a Turi e 2 motos, mano Ah, ele é bom de fuga? Ele que se vira Carai, os cara tá engarubado Se tiver, fudeu, mano Tá, tá engarubado Olha lá, olha lá Polícia, olha lá Já perdeu eles, eu acho, hein Ah, vieram pra cima da Polícia Vim Meu Deus Vai pro Rio, vai pro Rio Meu Deus Meu Deus Esse carro passou perto dele Caralho É muita viatura atrás dos caras, mano Esse moleque tá passando aqui, velho Passando mais debaixo de nós aqui Para de passar debaixo de nós, porra Vai embora Meu amigo É, tive que ter focado ali naquela hora ali, velho É, você já tinha sido pego já, velho Ih, polícia, vem nossa direção, velho Cuidado, cuidado, cuidado aí, pai Nossa Passa o direto, passa o direto, passa o direto Passa o direto, passa o direto Cara, aí tá molhado, hein, mano Tá molhado, hein, mano Porra, tá ruim aí Muita polícia aí, velho Vou ter que roubar lá no Rio, então Pô, vocês foram pra onde, irmão? Temos lá um Vanilla por aqui Tá, então a gente vai lá pro Rio, roubar lá, hein Boto Aqui dali é uma moto Não, é, mod de polícia aqui dali, viu Tá, tá, vem, vem, vem Demos fuga Ai, já deu fuga, vamos pro Rio, vamos pro Rio, vem, vem, vem Viu? É... Pô, aqui tá muito molhado já, filho Caralho, tem que correr pro Rio, mano Tem que correr pro Rio, mano É, muita polícia, aproveita Quatro rocãs, velho Meu Deus, quatro rocãs Quatro rocãs aí, mano Já deu fuga, já deu fuga Pra moto freada Nossa, isso com aquelas moto da PRF ferrou, hein Porra, mano É, pra aula, filho Não consegue atirar, né Isso é esse? É, pra aula, cara É um Focus, são Focus Branco É um Focus Branco É um Focus Branco? É, Focus Branco Tá, tá, a gente vai ver se vai tentar roubar aqui Calma, calma Qualquer coisa cê chega eu matando Calma, calma Chega em pé Passa direto, passa direto É, ruim É, ruim É, ruim Quer dar uma amedrontada nele? Dá uma amedrontada nele Ah, desse cara Ele não fez nada, não Pô, a gente tava achando Só tá achando só, velho Tapa no vidro dele ali Não, foi isso não, mano Vacilo, cara É, deixa ele no nosso ritmo aqui, pelo menos Meu Deus, meu Deus Cuidado, morre, porra Os super aí, mano Tão batendo Nossa, meu Deus Cuidado a ele, meu Deus Por que que ele tá querendo passar? Contra a mão, porra Tá mandando parar, tá mandando parar Para, para, para Para, para, para Você vai querer fazer alguma coisa, irmãozão? Não vai parar não, Joe Vai querer fazer alguma coisa, irmãozão? Ah, você queria querer Você ia querer alguma coisa Ih, tá, tá chamando frequência, hein Tá chamando frequência, hein É o que, irmão? Foca, foca, foca 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 Pa matar? Mas tá tomando um DPD, né Serra, hookuppah Pasadinho para nos trata, poca, poca, poca Paca Farmaceto AATnão, mas fotos Matei um Matei um Passadinho pra nos brancar a desde Já foram os dois Aposto, já foram os dois Desdeu um, pegava o carlo Deixa tu aí Deixa tu aí Vambora Vamos embora Ai, ai, ai Hahaha Merdinho do ben Você já tem um comboio Acho que é a médica com o boy lá, o patrão. É a quem? Eu acho que é a médica do hospital lá com o boy dela, tá ligado? Ah, mas aí o cara meteu o louco, né, pô? É, pô. A gente falou de algum problema, o cara tem. Vou chamar, pegou o radinho, pô. Aí é o nosso, né? É, bichão, é o bichão mesmo, assim. Aí, você tá mexendo errado, pô. Trás PT, trás PT. Trás PT? É sério que ele falou isso? Falou isso. Quem falou? É, falou PT, não sei o quê, pô. Fichinho emocionado, esse daí, viu? E aí, de boa, tá ligado? Não sei por que ele tá querendo tão rápido pro lugar, né? É, esse aí não vai pro lugar nenhum, é isso? É, tá com pressa aí, mas foi mais rápido pro céu. Vamos pro inferno. Não sei o que ele fez. Pô, cara otário, vai, ameaçando, passou... Tem alguém na frequência aí, traz pistola, as ideias, velho. Tem alguém na frequência é foda. A bem que você ouviu, que eu não ouvi porra nenhuma. Não, ele falou, tem alguém na frequência aí, depois do... É, briga de trânsito, faz parte. Exatamente. É, não brigue no trânsito, não. Exato. Ainda mais quando tem um monte em sua volta, né? Faz esse burro pra caralho. Aí você vai ter que descer e quebrar, velho. Nossa, você vê, polícia é bala, velho. Vai ter que descer e quebrar, porque... Você vai ter que parar o caia, não, quebra esse. Você, você, você... Eu nem paro, tá aqui no trânsito. Sério mesmo, vai dar não. Mata, sim, mata, porra. Não sei se vai dormir no meio do tiro. Vamos ver se o velho tá aí, mano. Vou pegar a nossa grana. Vai dormir no meio do tiro. Eu acho que tá ali. Será? Deixa eu chamar ele pra um plantão, vou roubar não. Olha ele, de vermelho. Isso aí, vamos lá, vamos lá, trocar uma ideia lá, velho. Chega aí. Vamos lá, trocar uma ideia. Viu nada, hein, maluco. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem cá, vem cá. Vai lá embaixo, vai. Vai descendo aí, vai descendo aí. Tu vai lá no fundo lá, tira o celular da mão dele aí já. Celular e rádio, vai. Depois devolve. Pode tirar, pode ficar aí de branco. Fica parado. Fica parado, John. Tira o celular e o rádio aí pra ele não falar nada. Chega aí. Já te entrego, vai. Chega aí. Chega aí, mecânico. Você tá surdo, porra. Vai lá, vai lá, vai lá, Dio. Foi mal, porra. Foi mal. Porra, tá surdo, caralho. Entendeu? Fala aí, mano. Fala aí. Calma, caralho. Esse cara aí. Tem ninguém no carro aqui não, né? Isso aí é da minha mulher, pô. Sua mulher, sua mulher. De boa. É. Aonde que é um lugar reservar pra gente conversar aí, rapidão? Vai nessa merda aí mesmo, pô. Resira o nosso lá e vai chamar a polícia. Deixa eu chamar, mano. Tem arma pra caralho aí. Você tá de boa. Vou falar, vou falar. Aqui mesmo. Vou falar baixo, é. Nós temos um negócio pra tratar, hein, né? Sim, sim. É. Só vem aí, só pegar a parada aí e a gente já vai lá. Quanto seria? Trezentão, né, irmão? Você queria um cara morto, né? Passa o Pix ou Paypal? Passa o Pix pra tu, porra. Já mamei. Só mandar aí. Vou mandar aqui, então. Tranquilão. Trato é trato, né? Exatamente, porra. E foi de um jeito diferente, hein, mano. Foi de um jeito diferente, velho. Talvez os caras vão te passar uma filmagem aí depois, entendeu? Como é que ele... Você falou que o cara tava metendo louco, mas então... Fizemos de um jeito especial aí, tá entendendo? Então o Pix não tá aí, né, irmão? Vai no Paypal, então. Não, sem Paypal, sem Paypal. Sem Paypal, meu. Pix. Comendou a morte do cara, tio. Tu vai pagar esse negócio de roubar aqui pra fazer o carro dos outros, né? Buja louco. Aí, tá na mão? Apitou, tá correto aí, irmão. Tá tranquilo, hein? Qualquer coisa, se alguém te importunar aí, só chegar lá, você sabe aonde, né? Se vier comediação mecânica, é só chamar nós. Só que nós é cara. Só que nós é cara, tesouça, velho. Você pode chamar, mano. Ele vai lá nossa casa. Por que a gente não vai na casa dele meter o louco também? Devolve o celular e o negócio do cara lá. Cadê o menor? Dá na mão do mecânico e devolve. Aqui, irmão. As coisas do cara de branco lá. Cuidado aí, PF. Deixa a gente passar aí. PF, porra. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E esse aí foi o vídeo de 4K, né? Tudo em 4K aí pra vocês. 8K. Teve 8K hoje, né? 8K, filho. Que foda aí de 3. E esse aí foi o vídeo. E esse aí foi o vídeo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho